Eu, eu estou sofrendo Dos bares bebendo, pensando em você Agora, eu estou sabendo Mas não entendo, que perdi você Eu sei, que você me ama Vem pra nossa cama Não quero te perder Pare e pensa um pouco no nosso amor Não me deixe por favor Eu nunca vou te esquecer Você me jurou o amor Que nunca ia acabar Agora, eu vivo sofrendo Nas ruas bebendo Em bar em bar Agora, eu vivo sofrendo Nas ruas bebendo Em bar em bar Pare e pensa um pouco no nosso amor Não me deixe por favor Eu nunca vou te esquecer Você me jurou o amor Que nunca ia acabar Agora, eu vivo sofrendo Nas ruas bebendo Em bar em bar Agora, eu vivo sofrendo Agora, eu vivo sofrendo Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra não perder Nenhuma novidade E ative o sininho E ative o sininho